A música, muitas vezes, é a questão da escolha, a escolha da música, isso aí, por isso que é bastante, né? Isso, pode chegar aqui, então, já dá uma panorâmica pra nossa plateia, enquanto você fala. Com certeza, a escolha da música é fundamental. A gente vê, às vezes, nos festivais, principalmente televisão, o pessoal, às vezes, tem um potencial muito grande, mas erra na escolha da música, então isso é fundamental. Você que canta, escolher uma música que você consiga alcançar o tom, isso é fundamental, porque, às vezes, você pega uma música muito alta pra aula do teu tom, você vai cantar, você não consegue, você se esguemissa, vamos dizer assim, acaba falhando, acaba perdendo pontos, por causa de não alcançar as notas certas. Então, é fundamental. E, claro, quando a música é uma música de domínio popular, as pessoas conhecem, aí fica mais interessante, eu acredito, até pelo próprio cantor, porque sentindo a resposta no público, você se sente mais confiante. Mas, com certeza, tudo por agora. Parabéns aos escritores que estão apresentando hoje, realmente fantásticos, músicas boas, bem executadas, o Gilmarco, realmente, vai ter bastante dificuldade. Acerto, Zandaral, se quiser dar uma nota picadinha, a partir de 6, 6.1, 9.1, 9.9, assim por diante, tá? Fica mais fácil de fazer aqui a soma e não dá empate, né, Rosane? Isso, daqui a pouquinho vai de papo com a nossa secretária de educação do Rio de Janeiro. Prontinho, então? Preparadinho? Ok? Tudo quase lá? Isso, vai passar mais um pouquinho, então. Estamos aqui agradecendo os nossos jurados. A Bruni Schwartz, que é da cidade de Jaraguá do Sul, da Escola Picho Grilo, tá aqui com sua família, com seu esposo também, né, prestigiando. A Fabilda Oliveira dos Santos, que é psicopedagoga da cidade de Xereder, tá aqui com seu esposo também, então, obrigado aí pelo incentivo. E a Camila Arza-Benz, que é de Corupá, né, Camila? Orgulho é pra nossa cidade ter todo esse conhecimento, desse talento que você tem, além de cantar no coral, né, vejo você no coral lá com a sua filha. Realmente é muito legal o trabalho que vocês fazem junto com a Darcy e a Darcy. Isso, muito legal. E o Rafael Baterno, que dispensa apresentações também, é o super profissional, super competente. Vamos lá, então? Preparadinho? Tudo ok? Beleza? Vamos ouvir, então. Já tem uma plateia pra torcer aqui, ó. Pra nossa, nossa, Mariana. Olha só, a responsável, legal. Salve e palmas pra Mariana Cristina com salve! Salve! Vai se entregar pra mim Primeira vez Vai meia de amor Sentir o meu calor Vai me vencer Sou um pássaro de cor Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te mando ver o fogo Contigo Minha alma viajante Coração independente Por você Corre e perigo Vou ouvir os teus segredos Tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga de nada Não diga você Um novo amor Uma nova paixão Tá longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho No teu coração Permita sentir Te entrega pra mim Te entrega pra mim Cavaldei meu corpo Com a minha eterna paixão Sou um pássaro de cor Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amar no peito 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 Minha alma viajante Coração independente Você corre e perigo Você corre e perigo Tô a fim Tô a fim dos teus segredos Tô a fim dos teus segredos Tô a fim dos teus segredos Você vem mais Que um amigo Amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Amigo Longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho, meu coração Evita a gente, gente pega pra mim Salva alguém meu corpo, minha eterna paixão Monde do chão, serei os teus pés Nas asas do sonho, meu coração Evita a gente, gente pega pra mim Alvo alguém meu corpo, minha eterna paixão Simplesmente linda de marcas Emocionando corações Imagina se ela não cantasse só com ele Canta muito bem Realmente está aí Pode se apresentar nos shows Pegar o violãozinho aqui E fazer pressão